Entre denúncias de irregularidades e uma abstenção acima dos 50%, Nicolás Maduro foi reeleito presidente da Venezuela. A confirmação surgiu por Tibi Sayalucena, presidente do Centro Nacional Eleitoral. O líder do Partido Socialista Unido da Venezuela, fundado por Hugo Chávez há 10 anos, conseguiu mais de 65% dos votos contra apenas pouco mais de 20% do rival, Henry Falcón. Em terceiro ficou o pastor evangélico Javier Bertucci, com 11%. Pelas redes sociais, o segundo mais votado, Henry Falcón, alega ter recebido mais de 140 mil denúncias de votos manipulados, recusando aceitar os resultados. O líder da avançada progressista denuncia o incumprimento de acordos e a chantagem de Maduro durante a campanha. Por isso, Falcón exige novas eleições. No discurso de vitória, Maduro não poupou o rival e trocou o nome por Falcón. Estas eleições na Venezuela não são reconhecidas por União Europeia e Estados Unidos.